Marketing de afiliados, é isso aí meus amigos, é sobre isso que eu queria falar nesse conteúdo, nesse vídeo. Eu sei que muitos de vocês que acompanham já o meu trabalho é falar, poxa vida, Thiago, mas tem tanto material aí sobre marketing de afiliados, falando sobre o que é marketing de afiliados, características, como é que faz para ganhar dinheiro nesse mercado, por que você vai fazer conteúdo a esse respeito também. Porque o que eu vejo, pessoal, é o seguinte, não sei se vocês percebem isso também, tem muita gente que faz conteúdo a esse respeito, aliás no geral, pessoal que faz conteúdo sobre maneiras de você ganhar dinheiro pela internet, e normalmente eles fazem os conteúdos assim, eles falam sobre um determinado assunto, e acaba, fala do assunto e recomenda alguma coisa, e normalmente é para vender algum curso, vender algum produto, não, marketing de afiliados não é legal, o que você tem que fazer é isso, você tem que fazer aquilo, né, e é óbvio que ele vende a solução para você, né, e normalmente é o curso dele, é o produto que ele está vendendo. Não é esse o intuito desse vídeo, eu não tenho nada aqui para vender para você, eu só quero mostrar, falar para você a respeito desse mercado, né, do mercado de afiliados, será que compensa? Será que é legal você trabalhar, né, como afiliado? Será que dá dinheiro realmente? Será que ainda compensa, como compensava, né, há alguns anos, e é sobre isso que eu quero falar com você, né, nesse conteúdo, não esquecendo, eu fiz um artigo imenso, gigantesco lá no blog, lá no Só Sua Agora, a esse respeito, onde eu vou adentrar ainda mais em detalhes sobre esse assunto, eu falo de estrinfo muitas e muitas coisas, então se você quiser, você tem interesse em aprender, né, a ganhar dinheiro nesse mercado e várias outras coisas também, acessa lá o blog, né, vai estar na descrição, né, desse vídeo, ou no primeiro comentário, vai estar fixado lá também, recomendo muito que você vá lá, porque além, além de você ver esse artigo falando sobre marketing afiliado, você vai ter outras, tem outros artigos falando sobre diversas outras maneiras de você empreender na internet, sobre desenvolvimento pessoal, sobre copyright, sobre neuromark, tem tanta coisa lá, só você pesquisar, recomendo bastante que você dá uma olhada nos artigos lá, tá? Então, para muita gente que está vendo esse conteúdo, vai falar, já sei disso que você está falando, Thiago, mas tem muita gente que ainda não tem noção nem do que é, como funciona, né, o marketing de afiliado. Então, eu quero fazer esse conteúdo para todo mundo, né, para quem está no comecinho, né, quem está curioso, né, de saber como é que funciona, né, esse mercado, tem tanta gente que recomenda, então eu vou começar falando sobre o que é o marketing de afiliado, que nada mais é do que você se afiliar a um produtor, a um produto, né, e quando você vende esse produto ou esse serviço, que a gente faz com o serviço também, você ganha comissões, né, através da plataforma de afiliado. Essas comissões podem variar, tem comissões que pagam 5%, 10%, 30%, 50%, 60%, 80%, dependendo da afiliação, né, que você vai, do produto que você vai se afiliar. Então, basicamente, a gente tem dois, são dois polos, ou duas coisas que são necessárias dentro do marketing de afiliado. Primeiro, você tem um produtor, ele que vai produzir, então, olha só, o produtor é o que produz, né, vai produzir o produto ou o serviço, vai criar o serviço. Pode ser produto físico, pode ser produto digital, onde você consome pela própria internet, gente, né, tem gente que gosta muito de produtos físicos, a pessoa vende, principalmente encapsulados, né, vitaminas, coisa de cosmético, né, tem muitas empresas, né, que fazem esse tipo de produto, você pode se afiliar a esses produtos, quando você vende isso através de um link, eu vou falar isso pra vocês daqui a pouco, né, o sistema vai entender que foi você que vendeu, né, através, a pessoa comprou através do teu link, você vai ganhar comissão. E tem os produtos digitais também, né, que são e-books, são softwares, são aplicativos, são aplicativos, são cursos, são coisas que você vende, né, e a pessoa consome pela própria, através da própria internet, né, então tem produtos físicos e produtos digitais. Então, você tem o produtor, né, de um lado, e o afiliado, no caso, você, eu, a gente que quer promover esse produto ou esse serviço, né, dentro dessa, dessa, de plataformas, né, da área de marketing digital. E aqui no Brasil, né, a gente tem diversas plataformas, né, que a gente pode entrar e se afiliar, pra gente encontrar produtos ali dentro, a gente tem o que a gente chama de marketplaces, né, onde você encontra, você pesquisa sobre nichos ali dentro, que você tem interesse em nicho de saúde, nicho de ganhar dinheiro, nicho de finanças, nicho de relacionamento, nicho de viagem. Tem diversos nichos, isso é bastante importante você entender sobre nichos também, mais uma vez, dá uma olhada lá no artigo, lá no Sucesso Agora, vai estar fixado lá no primeiro comentário ou na descrição do vídeo, recomendo muito que você faça isso, dê uma lida lá, a gente vai falar sobre nicho e várias outras coisas. E uma vez que você encontra um produto, um serviço que você quer promover, é só você solicitar, né, pro produtor, e aí ele vai liberar pra você, né, um link, um link que é só seu, através do produto, né, dessa pessoa ou dessa empresa, tem muitas empresas também que participam do mercado de afiliação, e aí você vai promover esse seu link de afiliado através de diversas maneiras, não tem como eu abordar, vou fazer outros vídeos aqui sobre como que a gente pode promover, tanto de forma paga, como de forma gratuita, os nossos links de afiliado. E uma vez que as pessoas, elas se interessam pelo seu produto, elas vão lá ver a página de venda, e o produtor que sim, ele que é responsável por criar toda a parte de venda, né, a página de venda, a parte de atendimento, tudo isso não é você afiliado que tem que se preocupar, quem tem que se preocupar é o produtor. Então é uma maneira bastante interessante pra quem não tem nenhum tipo de negócio na internet, quer começar a empreender, não sabe como, fala Tiago, mas não tem nenhum produto para oferecer, ou eu não tenho nenhuma habilidade, né, eu não sei fazer nada, enfim, eu não tenho, assim, não tenho nem, não sei por onde começar. Eu realmente recomendo que você comece a olhar com carinho, pelo menos, né, pro mercado de afiliados, que é uma área que eu acho que qualquer pessoa seja dona de casa, seja um estudante, seja um aposentado, ou seja uma pessoa que quer realmente criar um negócio, né, eu sempre falo que a gente precisa ter, na verdade, a mentalidade de empreendedor, que é você resolver problemas, né, a pessoa tem um problema, a pessoa quer emagrecer, e ali tem um produto que mostra, e é um produto bom, obviamente, a gente fala muito sobre isso, né, você não vai se afiliar a qualquer produto, são produtos, né, que se sabe que funcionam, né, que o mercado já validou, que tem bastante notas positivas, né, não vai se afiliar a qualquer produto, né, mais ou menos assim, que você vai acabar se queimando também, você pode, aí o produto sai do ar, você perde tempo, você fez um monte de coisa, você acaba aprendendo, não faça isso, promova produtos que já estão validados pelo mercado, que você sabe que são produtos bons, e que vai fazer bem, obviamente, né, para as pessoas, a questão de ética também é sempre, é sempre importante a gente frisar isso, né, e muitas vezes as pessoas vêm perguntar para o Thiago, o que que é melhor, fazer, ser afiliado ou trabalhar com dropshipping, ser afiliado ou trabalhar com PLR, ser afiliado ou criar meu próprio produto, né, então muita gente tem essa dúvida, né, as pessoas, né, conforme elas vão pesquisando sobre maneiras de ganhar dinheiro na internet, elas vão descobrindo muitas coisas, então fica muito com, é muito comum as pessoas ficarem com dúvidas a esse respeito, e o que eu digo é, depende muito do teu, da tua visão, daquilo que você mais gosta de fazer. Eu hoje, particularmente, eu não, eu não sou muito fã de se trabalhar com dropshipping, por exemplo, eu já trabalhei muito, né, tenho cursos a esse respeito, né, de dropshipping, principalmente dropshipping internacional, porque é complicado, a nossa política nacional aqui muda de regra toda hora, né, uma hora taxa produtos que vêm de fora, outra hora libera, depois taxa de novo, ou taxa muito acima, às vezes fica proibitivo de você conseguir importar produtos, né, pra quem não sabe, dropshipping não tem nada a ver com esse vídeo, mas só adentrando aqui, dropshipping é quando você serve de intermediário, né, entre, entre compras, né, você compra um produto no fornecedor, o fornecedor envia pro próprio, pro teu cliente, o produto tem pasta pela sua mão, né, normalmente produtos físicos, né, então eu, entre dropshipping e afiliados, eu hoje, seguramente, né, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu ficaria com o sistema de afiliados, que é uma coisa muito mais tranquila de você fazer, né, mas não é assim, tem várias outras opções, né, que você pode fazer, você pode ser produtor também, você pode vender serviços, o interessante é você entender que o importante é você aprender sobre marketing digital, né, aprender a usar a internet como ferramenta pra você vender, né, se você é um, é um advogado, se você é um esteticista, se você é cabeleireira, se você tem alguma loja, é importante você aprender a usar a internet pra vender o seu produto ou o seu serviço, e o marketing de afiliados eu acho muito bacana, porque ele é o primeiro degrau, né, e se eu fosse você, se você nunca teve nenhuma experiência com marketing digital e quer aprender, por exemplo, sobre tráfego, como é que eu, como que eu pago lá pro Facebook, pro Instagram, pro Google pra ele mostrar o meu serviço, pra ele mostrar o meu produto pras pessoas que potencialmente elas têm interesse, né, nesse produto, nesse serviço. Eu começaria com marketing de afiliados, faria testes ali, isso falando sobre tráfego pago, também a gente fala isso lá no artigo, não esquece de dar uma olhada lá, né, em várias outras, vários outros artigos também lá no Sucesso Agora. Então você quer testar, colocar lá 5, 6 reais por dia, 10 reais por dia em tráfego e testar pra ver se vende alguma coisa, né, eu começaria, ao invés de você arriscar será que isso aqui funciona? Eu tenho um produto aqui, né, será que esse produto funciona? Ao invés de você arriscar isso com o produto seu, pegue um produto que já tá validado pelo mercado, né, que já passou, tem avaliações positivas, né, você sabe que é bacana, né, e começa a trabalhar em cima desse produto, você vai ver que o resultado vai ser, acaba sendo muito melhor, né. Só pra aproveitar, deixa eu tirar uma dúvida que muita gente tem, às vezes eu recebo, né, perguntas, né, dúvidas nos comentários lá do blog, ou mesmo nos comentários dos vídeos, às vezes as pessoas vêm falar comigo se tem diferença entre marketing de afiliado e sistema de pirâmide, né, esquema de pirâmide. Pessoal, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, o esquema de pirâmide é simplesmente um esquema ponzi, né, isso é um crime, né, aqui no Brasil, em vários lugares do mundo, você ganha dinheiro colocando pessoas no esquema, né, então o esquema de pirâmide é assim, você entra no negócio, você tem que dar X reais ali e você convida outras pessoas a participar e cada uma tem que dar X reais e você acaba ganhando uma participação desses reais que as pessoas estão entrando e tal, enfim, isso é um esquema de pirâmide. Marketing de afiliado não tem absolutamente nada disso, é só você se afiliar a um produto e promover esse produto. É claro que existem, tem pilantra pra todo lado, isso aí é óbvio, né, tem pilantras que meio que mascaram o sistema de afiliados com um esquema de pirâmide, né, ou seja, você, ele fala que é um sistema de afiliado, mas fala, você precisa chamar outros afiliados, né, pra participar, pra promover o produto, às vezes até tem um produto ali, normalmente é um produto meia boca, né, que é só pra falar que tem um produto, mas que na verdade você olha e fala, poxa, as pessoas estão ganhando dinheiro porque outras pessoas estão entrando, então isso é um sistema de pirâmide, é um esquema de pirâmide, então não se associa a esse tipo de coisa. Mas no geral, né, o marketing de afiliado não tem absolutamente nada, né, com o esquema de pirâmide e tem diversas plataformas muito sérias aqui no Brasil, né, a gente tem a Hotmart, que é uma das maiores plataformas do mundo hoje, né, no mercado de afiliados, tem a UOL, que trabalha com afiliados também, tem a Monetize, tem a Edu, tem a Bripe, tem diversas plataformas de afiliados que você pode, né, encontrar diversos produtos ali, recomendo muito que você dê uma olhada em cada uma delas, né, pra você às vezes encontrar, às vezes você não encontra um produto legal em uma plataforma, você encontra em outras, cada uma tem suas particularidades, sua forma de pagamento, né, isso é realmente importante, você fazer uma pesquisa de mercado antes de você começar a se aventurar, né, nesse setor. Bom, então beleza, Thiago, eu entendi, né, eu quero ser um afiliado, eu quero encontrar, eu encontrei, já encontrei um produto, pesquisei, fiz direitinho como você falou, você é uma pessoa muito sábia, eu fui atrás dos seus conselhos, fui ali, pesquisei, encontrei um produto legal, me afiliei, mas e agora? Eu não sei o que fazer, né, como eu tô, vou vender pra quem? Vou falar, mandar pro WhatsApp, fazer spam nos grupos e tal, é isso que eu tenho que fazer? Não, não faça isso de jeito nenhum, você vai ser uma pessoa muito chata se você fizer isso, ninguém vai querer comprar de você dessa maneira. Duas maneiras que você pode fazer, né, pra basicamente, né, pra você vender, né, como afiliado. De forma orgânica, né, através da produção de conteúdo, então você cria conteúdo, você cria artigos em blog, você cria postagem no Instagram, vídeos no TikTok, né, postagens no Twitter, fotos lá no Pinterest, diversas coisas, não tem como eu falar todas essas formas aqui, né, nesse vídeo, mas você pode fazer isso de forma gratuita, você começa a construir conteúdos, normalmente conteúdos de valor, ensinando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de pessoa que quer emagrecer, você começa, faz um artigo num blog, pode ser um blog gratuito, né, pra você começar falando sobre dicas de emagrecimento e, obviamente, lá no artigo você pode falar, se você tem interesse em aprender mais sobre uma fórmula, não sei o que, pra emagrecer, né, recomendo muito o produto tal, coloca o teu produto de afiliado, ali o link, só vai clicar, vai pra página de venda do produtor e se ela se interessar, ela vai comprar, você vai ganhar a sua comissão. Da mesma forma, por exemplo, no Instagram, você pode fazer postagens no Instagram sobre emagrecimento, sobre dicas de dieta ou de exercícios, alguma coisa assim, e na sua bio, no link da sua bio, você colocar o seu link de afiliado. Fazendo isso, você fizer isso de forma constante, né, com certeza você vai crescer a sua audiência e vai acabar vendendo. Muitas pessoas vão clicar no seu link de afiliado e vão acabar comprando. A outra forma é através de tráfego pago, você paga o Facebook, paga o Instagram, paga o Google, paga, tem diversas plataformas pra você utilizar tráfego pago, também não tem como, né, eu falar, a respeito de todas elas aqui nesse vídeo, vou fazer vídeos específicos sobre isso, mas é uma forma muito mais rápida, né, se você quiser, por exemplo, mil visitantes no seu link de afiliado, você consegue, só você pagar, por exemplo, o Facebook, né, você paga lá e ele mostra pra mil pessoas. É óbvio que você tem que saber como fazer isso, pra quem que você vai mostrar? É pra homem, é pra mulher? Qual que é a faixa etária? São pessoas que têm interesse em quê? Você tem que criar a sua persona, tudo isso, né, você precisa aprender, né, principalmente quando você começar a estudar um pouquinho sobre tráfego. Mas não deixe essas coisas te travarem, tá? É possível, sim, você começar a vender como afiliado, mesmo que você não tenha nenhum tipo de experiência, tá? Ou que você não tenha dinheiro. Tiago, não tenho dinheiro pra começar. Começa de forma orgânica. É claro que você não vai vender rios de dinheiro, você não vai ficar rico dessa maneira. Tem muita gente que ganha muito dinheiro, sim, né, através do tráfego orgânico. São pessoas que já têm uma audiência bastante consolidada, uma audiência grande, né, e aí conseguem ter resultados bem bacanas, bem expressivos. Mas comece. A dica que eu dou pra você é, se você entendeu que isso pode ser uma grande porta de entrada pra você começar, né, na área do empreendedorismo, né, principalmente no empreendedorismo digital, comece. Dê o primeiro passo. Não queira saber de tudo, achar que você precisa saber de todas as peças pra você começar a dar os seus primeiros passos. Esse é um dos erros principais que eu vejo as pessoas cometerem, né. Elas querem enxergar a estrada inteira. Eu tenho que saber tudo antes de começar. Eu preciso entender todos os detalhes. Gente, eu não conheço todos os detalhes. Muito pelo contrário. Principalmente na área do marketing digital, a gente tá sempre aprendendo. Amanhã, hoje vai sair alguma coisa diferente, uma plataforma diferente, muda alguma regra. Amanhã entra uma outra plataforma, né, que às vezes tem um potencial de alcance maior. Então, a gente tem que tá sempre aprendendo, tem que tá sempre olhando o que que as outras pessoas, essa é uma outra dica que eu preciso passar pra você, né, vê o que as pessoas de sucesso elas tão fazendo, tá, ao invés de você ficar tentando atirar pra todo lado, né, desesperada, desesperada aí, tentando acertar, vê o que as pessoas de sucesso elas tão fazendo, isso é muito mais importante, presta atenção nisso que eu vou falar pra você, é muito mais importante você ver o que as pessoas de sucesso, as pessoas tão conseguindo ter resultado, entender o que que elas tão fazendo do que elas tão falando, né, muita gente fala muita coisa, né, mas na hora que você vai ver o que elas tão fazendo, né, às vezes elas fazem coisas diferentes, né, do que aquilo que elas fazem. Então, corra atrás de pessoas que realmente podem agregar pra você, siga pessoas, né, que podem agregar pra você no seu conhecimento, né, e isso vai fazer total diferença aí, né, nos seus negócios. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, se você tem interesse em aprender mais sobre marketing de afiliados, como ganhar dinheiro na internet, né, mesmo que você não tenha nenhum produto, né, pra oferecer, você vai vender produtos de outras pessoas ou serviços de outras pessoas, dá uma olhada lá no blog, o link vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário, né, em destaque. É importante você persistir nessa área, é óbvio que você, mesmo que você tenha dinheiro, você vai investir lá, você vai errar bastante, né, então não é do dia pra noite que você vai conseguir ter algum tipo de resultado, né, ou às vezes até tem, você começa, né, começa a ter resultado, mas resultados expressivos mesmo, né, você tem que fazer, tem que errar, dar a cara pra bater, aprender com, como eu falei, né, aprender com outras pessoas, né, e assim as coisas vão acontecendo. Se você achar que eu posso ajudar você em alguma coisa, se tiver alguma dúvida mais específica, não esquece, deixa aqui nos comentários, ou manda uma mensagem lá pra mim, lá no blog tem lá a parte, né, de quem somos nós, tem as nossas redes sociais, minha e da Rita lá também, você pode mandar, a gente responde todo mundo, de verdade mesmo, tá, se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, porque às vezes a tua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também, às vezes eu posso criar conteúdos explicando, né, sobre a sua dúvida e tal, de verdade mesmo, a minha ideia é ajudar você da melhor maneira possível, né, entender que o empreendedorismo é a engrenagem que move o mundo, né, e através do empreendedorismo, através dos negócios, você pode ter uma satisfação pessoal muito legal, vai ganhar dinheiro, vai ajudar a sua família, isso que realmente move o meu coração, beleza? Espero que vocês tenham gostado então desse conteúdo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.